E aí galera, estou mandando seu joguinho, quem está aqui comigo? E aí galera, estou mandando seu joguinho. Estou aqui jogando o jogo do demônio. Está até me dando câncer, mano. Layers of Fear fazendo a pintura do demônio mesmo. Vamos voltar aqui. Voltei, teve que gravar outro dia, porque estava muito medo, mano. É, não está fácil não. Ih, caralho, que corredor de novo. É, mano. Corredor que eu não consegui passar. Ó. Eita, caralho. Eita, com criança chorando ainda. Porra, empurra aqui ó. Ah, é uma cortina. Mas está rolando alguma coisa, ó. Como é que está vindo uma garrafa para um lado? É verdade. Ah, o vento está vindo. Olha a garrafinha. Olha a garrafa, estou com medo da garrafa. Porra, caralho. Ai, meu deus. Ai, luz. Ah, não liga. Sacanagem. Passa correndo. Passa correndo a garrafa, vou matar. Passa, passa, passa. Dá uma bicuda. Oi, com licença. Não, demônio. Empurra para lá, vai. Oh, caralho. Oh, caralho. Tu viu? Tinha uma cabeça ali. É. Eita, porra. Caralho. Tá todo dando uns ataques loucos. Será que é uma boneca? Caralho. Tá frenético, ó. Caralho. Caralho, 220 volts. Vou, vou por ali ou não? Caralho. Hum, ficou somente rio. Caralho, porra. Eita, caiu. Ah, estou louco. Caiu os bezerros. Oh, parece uma pessoa. Cãozinha, cabeça. Ou estou vendo coisa? É, eu acho que você está vendo coisa. Vi nada não. Olha o veado. Olha o veado. Caralho. Que a gente não é homofóbico não, é viado. Bora. Bora. Passou o demônio? Deixou passar? Eita, voltamos para o elevador. Oh, neném. A porta fechou muito estranho. Caralho. Fica dando um giro não, velho. Vamos mudar o mapa aí. Não, tem que puxar essa porra. É, então. Se a gente foi para lá... Eita, aqui ficou o vermelho do demônio. Tem que fechar a porta. Fechou isso, desceu. Vai para o inferno agora. Descer não é uma boa coisa não. É. É. Fazer o que? Já dá aquele joinha favorito. Chegamos? Chegamos. Ih, foi aquele andar que a gente passou. Coloca na tela cheia, né? Não esquece de colocar na tela cheia. Olha a luz. É. Aventar a luz no máximo. Aventar a luz no máximo. Em todo caso, como seu advogado, devo aconselhar-o a não fazer ações e imprudentes. Em outras palavras, não faça nada de estúpido. Ainda tenho uma chance de ganhar isso. Acredite ou não, já tirei cliente de piores merdas que essa. Só não piora as coisas. Só não piora as coisas. Fique frio. Por um tempo. Por um tempo e não deixe recorrer a ordem judicial. Essa assistente social definitivamente está do seu lado. Pois podemos usar isso em nossa vantagem. Retratando você como a vítima do sistema. Marido de luto. Então a mulher deve morrer. Um ápice momentâneo de razão. Um burocrata super protetor. Acredite ou melhor que temos. Considerando que você passou recentemente. Passou recentemente. Eu diria que temos 50% de chance de ganhar. Então é metade de metade. Filho da puta. Não sei... Mas não se você continuar tentando convencer a todos que ficou completamente louco. Sem mais ataques. Sem mais vagabundagem. Melhor ainda. Sem mais qualquer tipo de aparições públicas. Você ainda pode conseguir seu filho. Sua filha. Sua filha. É filho ou filha. Sua filha. Ó. Começou os quatro. Volta na sala. Volta os caras de vidro aqui. É. Tem que ir para lá mesmo né. Para a réu. Opa. Eu sou. Pisando uns ratos. Pisando uns ratos aí. A adega. Tô voltando para a adega né. Não mano. Olha os ratos aí. É uma estota de um rato. O que é isso? Não. É um ponte. Ah tá. Tô louco. Torneirinha. Caralho. Negócio preto aqui. Saindo groselha. O sangue do demônio. Fechar né. É que vamos lá. Santareira. Vai quebrar hein. Olha só as musiquinhas. Olha. 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 Que isso? Que isso? Que isso? Caralho. Que isso? Caralho. Destruiu o bueno. Putava assim. Eita. Caralho. Uma bonequinha do satanás. Coloculadores silenciosos. Eles encopam zigoto. Pelo. E pelo na água. Sem banhos pra mim. Ah. O meu torneiro aí. Sai sangue ó. A torneira, a torneira. Cadê torneira? Não tem. Tá falando água. Deixa aí gastando. Foda-se. Deixou passar mesmo, demônio? Caralho. Não, não. Liga. Tá meio aberto. Ah. Tem tranca. Traga. Ai meu Deus. Eita caralho. Tá escuro. Caralho. Não tô vendo nada. Ah, agora abro. Ah, agora abro. Ah, agora ligou. Pendeu. Ah. Tem nada. Não tem nada. Só os pinga aqui do pula. Na adega do pula. É melhor né? Eu acho. Dá pra trancar isso aqui? Tá. Tem alguma coisa. Tem nada. Tá relativamente tranquilo. Ih, de novo a porta? Ah, tem que abrir aqui. Liga a luz aí. É. 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 Deixa alguém dar uma destruída. Estou trancado. Deixa a ultima deg. Liga a luz antes. Ai meu Deus. Essa é a chance que eu tenho que dar merda. É a ultima. Que pula é essa? Ah, madeira? Isso. Ladrões de corpos alimentando de mim, me levando a loucura muito rápido. Eu tenho medo para cortar. Cortar o que, meu filho? Precisa ser os seus ratos. Com medo. Não faz isso não. Oi? Oi, tudo bem? Eita, agora eu dei um guardo porra na pula. Ai meu Deus. É. Bom, minha mãe mandou eu escolher esse, tá? Mas eu com todos os jogos vou escolher essa, tá? Errou! 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 É essa. Errou, porra! Ué! Ué! Vamos voltar na mesma? Ah! É muito zoeiro esse jogo, ué! Eita, caralho! Caralho! Jogo do demônio... Eita! Nossa! Nossa! Caralho! Quem inventou esse jogo aí? Nossa! Nossa! Aqui! Aeee! Dois jogos! Maravilha! Gostei! Se o humano eu acho que jogasse ele ia ficar inconformado. Como é doida! Né? Como é doida! Como é doida esse jogo! Estou no Devil Weath, hein! Se você não viu a... Juretina Devil Weath, enfim... Procurei não! Nas playlist... Tentou detonar! Foi louco! Foi louco ele lá! Ali! Nossa! Grande aí! Ó! 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 Sonda! Ó! Ó! Uma coisa! Alguma coisa está comendo isso aqui! Ó! Ó! Eita! É o demônio comendo fogo. Que piano de novo. Tocar? Fica lá. Chuta, chuta, chuta que é o capeta. Pode só tocar Hitman. Eita, carai. Tá tudo voando. E agora, maluco? Onde que eu vou? Desliga, desliga. Para. Olha, ele errou. 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 Já deu pra assustar, demônio. Pode parar. Ah, dá pra chutar. Peraí, peraí, peraí. O que é isso aqui? Nossa, mãe. Opa! Opa! Que isso? Opa! Nossa, nossa, nossa! Caralho! Não tô vendo nada. Tudo escuro, tudo escuro. Que isso, que isso, que isso? Caralho, agora fudeu muito. Nossa, mãe. Tô pra ver porra aí, mano. Não tô enxergando nada. Volta, volta, volta. Foda essa merda. Foda essa porra desse jogo. Foda, vai tomar um cu, carai. Piano demônio. Vai assustar a velha. Porra, vem com a recorde aqui. Ligada. Escuta, carai. Não dá pra voltar, tem que voltar lá. Vou, vou... Vou entrar no Snapchat do Padre Fábio de Melo aqui. É, manda mensagem no Facebook pra ele não fazer uma oração. Amém. E pro resto? Pois é. Isso. Eu precisava retirar a velha. A primeira vez eu estava perdendo a velha. A primeira vez eu estava perdendo a velha. Mas então eu saiu com a velha. Boilte a velha. E colocou a velha. E colocou a velha. Eu tive uma velha, obviamente. Não era algo que eu tinha feito antes. Finalmente, eu mistei a velha. A velha. A velha. A velha. A velha. Eita, carai. Pegou o osso. É, mais um utensílio. Mais um item. É. É. Agora tem duas luzes, né? Tem um aqui das velas. Vamos voltar? Acho que agora eu vou abrir aquela porta. É, esperamos que sim. Sim, ó. Por favor, demônio. Deixa eu voltar. É. Na verdade, eu acho que não é o demônio. É só a minha loucura. Da loucadice. Ó. Abriu. A hora de pintar. Voltamos. E se você falhar? Eita, carai. Seu álbum, né? Eita, porra. Eita. Eita, porra. Eita. Ah, tá juntando as cartinhas. Tá juntando. Eita. Vamos pintar, né? É. Eu ódio mesmo agora. Perdido sozinho e desesperado. Você sempre será. Equívoco grotesco. Termine isso. Muita pressão. Bora. Olha. 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 É muito bizarro. Parece uma pessoa, né? É. Parece uma pessoa com umas penas. Parece meio manequim também. Nossa. Parece um pouco tiririca também. Parece o que? Parece um pouco do Assassin's Creed. Eita um emoticon aqui ó. É, parece. É, parece. Esse aqui é outro também com cabelinho. Playmobil. Ou então é com esse bigode aqui ficou o Hitler. Não é o Hitler, é o Hitler, carai. Onde vem? Aqui, cara, é o cabelinho, olho, bigode. É, não. Hitler, tipo uma emoticon do Hitler. É, parece um pouco, só com um olho só, né? Não, tem esse outro olho aqui ó. Carai, não tô vendo nada. Eu não consigo enxergar. Caralho. Você tá muito louco de dolinho. Tô bebeu dolinho. Eu parei com dolinho. Tomando dolinho diabo verde. Ó, abriu aqui. Dole o Citrus. Do osso que eu usei. Eu precisava retirar a carne do osso. Do início não sabia como. Mas então cortei fora com uma serra de mão. Fervi. Acho que ele tá cortando alguém. Então coloquei o osso no pilão. E rumo a um. Já que eu não tinha feito isso antes, misturei pó com um pouco de tinta branca. Ah, ele usou o osso pra pintar o branco ali. Entendeu. É. Ele é um artista que usa partes do corpo. Vamos sair gente. É muito moderno. Vamos continuar hein. 3, 2, 1. Ah, acabou. Que triste hein. Pegue nós no Twitter, no Facebook. Tá tudo aí na descrição. Dá aquele joinha favorito. Pra gente continuar a série aqui na loucura. É. Tamo junto aí ó. Quem... Tamo junto aí quem tá assistindo aí ó. Os caras corajosos. Tá vendo antes que eu morro de câncer. É. Tá certo? Certo. Falou.